DJ Cabelão do Turanô, que tá tocando, as piranhas se excitam e já chega jogando DJ Cabelão do Turanô, que tá tocando, as piranhas se excitam e já chega jogando Na xerequinha dessas malvadinhas, hoje eu duvido que elas não gozam Eu vou tacando firme nessa xoxotinha, olha só que xereca gostosa Pau na xerequinha dessas malvadinhas, hoje eu duvido que elas não gozam Eu vou tacando firme nessa xoxotinha, olha só que xereca gostosa O Cabelão que te come, te dá um titi, dá um sacode, lá no baile da matinha os criatifode, fode Pau na buceta, tudo lá dentro, toda hora eu tô querendo Pau na buceta, tudo lá dentro, toda hora eu tô querendo Pau na buceta, tudo lá dentro O clabelão que te engorda, te dão, te dão, sacode Lá no baile da matinha, o espia te fode O clabelão que te engorda, te dão, te dão, sacode Lá no baile da matinha, o espia te fode Fala na xé, lequinha dessa malvadinha Hoje eu duvido que elas não gostam Eu vou tacando firme nessa xochitinha Olha só que xereca gostosa É putaria que elas querem putaria É putaria que elas querem putaria Vai passando a xerequinha na piroca dos cria Na piroca dos cria Vai passando a xerequinha na piroca dos cria Vai passando a xerequinha na piroca dos cria DJ Cabelão do Turanô Que tá tocando, as piranhas se excitam E já chega jogando DJ Cabelão do Turanô Que tá tocando, as piranhas se excitam E já chega jogando Na xerequinha dessa malvadinha Hoje eu duvido que elas não goçam Eu vou tacando firme nessa xoxotinha Olha só que xereca gostosa Na xerequinha dessa malvadinha Hoje eu duvido que elas não goçam Eu vou tacando firme nessa xoxotinha Olha só que xereca gostosa O cabelo é um pitivão Te dá um tit, te dá um sacode Lá no baile da matinha O espiar de fode O cabelo é um pitivão Te dá um tit, te dá um sacode Lá no baile da matinha O espiar de fode Fode, fode, fode Fode, 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 fode Esse é meu mano Pierre Torvik Tá maluco mexer com o cara dele? O cabelão que te engorda, te dão, te dão, sacode Lá no baile da madinha, os que a te fode O cabelão que te engorda, te dão, te dão, sacode Lá no baile da madinha, os que a te fode Falta xerequinha dessa malvadinha Hoje eu duvido que elas não goçam Eu vou tacando o vini nessa xoxotinha Olha só que xereca gostosa É mutaria que elas querem, mutaria É mutaria que elas querem, mutaria Vai passando a xerequinha na piroca dos cria Mandeu, 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 Mandeu